Olá meninas, sejam bem-vindas novamente ao meu canal e hoje vamos falar da Aiden Cosmetics. Para quem não conhece, a Aiden Cosmetics é uma marca de maquilhagem com já uns 15 aninhos de existência. É uma marca do Reino Unido e finalmente chegou ao nosso país. É verdade, finalmente chegou a Portugal e eu tenho aqui um leque de produtos que vou passar a mostrar. Ou seja, vou fazer uma maquilhagem com os produtos da Aiden, também para testar os mesmos, para ver a textura, as cores, se são pigmentados ou não, a durabilidade também. E pronto, vamos começar? Muito bem, eu já tenho a pele limpa e hidratada e vamos começar então pela base. Eu estou a utilizar esta base que é para todo o tipo de peles. Começo por aplicar do centro, do rosto, para fora. Acabei de colocar a primeira camada de base. Não tem realmente muita cobertura. Cheira bem. Faz-me lembrar o cheiro de uma passa-publicidade. Quando nós entramos na loja Rituals. Faz-me lembrar esse cheiro. Portanto, cheira bem. Eu vou experimentar aplicar uma segunda camada para ver como é que ela reage. Estou a espalhá-la com um pincel do All Fiber. Eu vou utilizar o corretor na cor 001. É um corretor em stick. E eu vou aplicar nesta zona, aqui no cantinho do nariz, onde tem alguma vermelhão. Aplicar aqui, na olheira. Um pouquinho aqui. Eu se calhar agora vou utilizar o meu dedo, porque como é um stick, este produto é mais concentrado. Eu acho que ele funciona melhor se trabalharmos com os nossos dedos. Porque a nossa mão, o calor da nossa mão, aliás, ajuda com que o produto trabalhe muito mais facilmente na nossa pele. Também existe o corretor verde, para quem tem muita vermelhão no rosto. É o ideal. Eu até o tenho aqui comigo. É assim. É lógico que depois do verde, para não ficarem tipo Shrek, têm que aplicar um corretor neutro. O pó. Este pó é compacto. Este é o número 2. E vou aplicar com um pincel de pó. Fofinho. Este pó é engraçado, porque ele tem uma textura meio mousse, mas depois desfaz-se em pó. Então, vamos começar aqui. E agora vamos passar ao bronzeador. Este é na cor... Aliás, este é um blush, mas eu vou aplicá-lo como se fosse um bronzeador, porque ele tem uma tonalidade meio castanhada. Este é na cor 01. Então, vamos lá experimentar. Super pigmentado. Meu Deus. Vamos lá retirar o Shrek, senão fica aqui às riscas. Vou só contornar um pouco o rosto, para não ficar tão desmaiado. Passamos agora ao blush. O blush que eu tenho aqui é o número 1. Tem racota Baked Blusher. É nesta cor. Um rosa muito, muito bonito. Tem também os tons dourados, o meio. Vou aplicar com o mesmo pincel que apliquei o pó, quando fiz o contorno. Então, vamos... Uuuuh! É assim, pelo menos pigmentação, os produtos têm. Então, vamos lá colocar... Um pouco de blush. Sorrir sempre um pouco. Reparem que eu estou só a colocar nesta zona das maçãs. E estou com o que sobra do pincel, estou a arrastar o pincel para dar seguimento à cor. Este rosa é muito bonito, é um rosa romântico. Muito bonito. Passamos à outra maçã. Vou só limpar as minhas sobrancelhas e já volto. Para as sobrancelhas, eu tenho aqui comigo o eyebrow pencil na cor brown. Traz uma escovinha, o que é ótimo. E começo por pentear as minhas sobrancelhas. E depois por aplicar o lápis. Eu gosto sempre de começar aqui nesta zona. Não no início, mas mais um pouquinho mais à frente. Este lápis é super pigmentado. Meu Deus. Tem que ter cuidado a manusear o mesmo, senão vamos ficar super artificiais. E eu não gosto de sobrancelhas muito marcantes. Estou a esconder aqui uma falha que eu tenho aqui. Estou a gostar. Vamos passar à outra. Este lápis foi uma boa surpresa. Eu estou a deixar crescer as minhas sobrancelhas. E gostei bastante deste resultado com este lápis. Muito fixe. Gosto. Passamos agora então para as sombras. Eu vou fazer um esfumado em torno de castanho dourado. Vamos ver como é que corre. Eu ainda não sei muito bem o que é que vou fazer. Mas vou aplicar com esta sombra número 5, Wet and Dry. Esta sombra também pode ser aplicada a seco ou também com o pincel molhado para uma cor ainda mais intensa. Eu vou aplicar a cor que está aqui, que é este cobreado. Com o pincel de esfumar. Eu vou aplicar, portanto, nesta zona da pálpebra móvel, mais no canto externo, mas não ir tanto ao côncavo do olho. Se é que me faça entender. Então vamos lá começar. Aplicar. Uau. Agarra mesmo. E agora com um pincel limpinho, também de esfumar, eu vou esfumar a extremidade onde eu coloquei esta cor. Fazer o mesmo no outro olho. Com o pincel a mais pequeno, vou aplicar aqui nesta zona em baixo. Agora com o trio de sombras número 6, eu vou aplicar esta cor mais escura, este castanho. Também com o pincel mais pontiagudo. E vou aplicar esta cor só para ser uma vez. Meu Deus. Então, com muito cuidado, vou aplicar só um pouquinho aqui no canto externo do olho. Só um pequeno apontamento. Para definir mais o olho aqui neste cantinho. Põe aqui também um pouquinho em baixo. Só no cantinho. Vou aplicar um pigmento dourado. Este pigmento é um glitter número 31. É um glitter dourado. Este glitter também dá para utilizar nas unhas. Nas unhas de gel. Podem ir ao forno. E então, com o meu dedo no ar, vou pressionar a cor. Com o lápis bem, bem preto. Este é bem preto. Até tem uma borrachinha para esfumarmos. Eu vou aplicar como se fosse um eyeliner e vou aplicar só no canto externo do olho. E agora, com a cor esponjinha, vou esfumar. Põe um pouquinho aqui na linha de água, em baixo. Passando para a máscara de pestanas, vou utilizar esta. Volume extra. Vamos lá ver. Se isto dá mesmo volume. Então, vamos lá aplicar. Bem junto à raiz das pestanas. Meu Deus. Este look, pediamos pestanas falsas, mas com esta máscara já não é necessário. Vamos só deixar secar agora as pestanas superiores. Eu já vou aplicar nas inferiores, sempre que eu quero aplicar também nas pestanas inferiores. Eu vou optar por um batom nude. Aliás, eu acho que vou só aplicar mesmo lá, porque já sei. Vou aplicar este lápis de lábios. Este é na cor nude e este lápis é à prova d'água. Ótimo. E agora, com um bocadinho de sombra, esta sombra é iluminadora. Eu vou aplicar um pouco. Pode ser com o meu dedo mindinho. Faço assim. Esta é a sombra número 04, Shocking Shine. Só um pouquinho. Só um apontamento de luz. Meu Deus, que grande apontamento. E reparem que eu só pressionei um pouquinho. Estou demasiado. Vou tirar aqui um pouco. Vou desbater com o pincel. É sempre um bom truque quando vocês colocam muito produto. E vou aplicar só um pouquinho também aqui abaixo da linha das sobrancelhas. E voilá. O que é que acham? Eu gostei bastante. As sombras em trio, a máscara de pestanas, o lápis preto. Adorei. Adorei, adorei. E estas sombras em trio, meu Deus, que surpresa agradável. É assim, estas sombras, vocês também conseguem aplicar com o pincel molhado. Se elas assim já são muito pigmentosas, eu faço ideia de que estão molhadas. Eu nem imagino, mas também quer experimentar. E pronto, foi este o look que eu fiz. O meu primeiro look com os produtos da Avent Cosmetics. Eu vou deixar todos os produtos que utilizei na caixinha em baixo, na caixa de descrição, está bem? É só clicarem que dá acesso logo ao site português da Avent Cosmetics. A representante da marca é a KPN Concept, uma loja em leiria de acessórios de moda e também de maquilhagem. Também vou deixar o Facebook da mesma aqui em baixo para vocês darem uma espreita dela. E pronto, foi isto. Aguardem-me pelo próximo vídeo, veem mais novidades. Um beijinho e até a próxima. Tchau!